Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão monitorando 140 quilômetros de litoral sergipano. Eles estudam os impactos do avanço do mar. Um dos locais mais preocupantes é a Praia do Saco, em Estância. O panorama de estabilidade geológica do litoral sergipano foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Progeologia da Universidade Federal de Sergipe. O estudo que se iniciou em 2022 identificou avanços na erosão costeira do estado. A gente conseguiu identificar aquelas erosões que são pontuais, elas vão acontecer num dado momento e depois a praia vai se restabelecer naturalmente sem precisar de nenhuma intervenção humana e aquelas intervenções que são crônicas, elas não param de acontecer num curto espaço de tempo. O mar sempre vai avançando e sempre causando alguma destruição entre aquelas residências, entre aquelas pessoas que estejam ali na sua zona de influência, por assim dizer. O litoral sul do estado foi um dos mais impactados com a erosão, principalmente na região da Ponta do Saco. E é um dado fundamental para que a gente perceba qual é o risco ainda associado para que outras casas sejam vítimas de solapamento tanto das estruturas do quebra-mar quanto das suas estruturas residenciais no seu ensino. Não só residenciais como também comerciais que a gente sabe que tem ali. Nós tivemos uma sorte muito especial que é aquela casa de Zabudo durante a semana. Se fosse no final de semana com ela ocupada, como ela era tradicionalmente ocupada, a gente poderia ter perda de vidas ali. Sergipe é o único estado do país a contar com o monitoramento na faixa litorânea. São 147 quilômetros monitorados pelos pesquisadores. O estudo serve como um alerta para a urgência de mudanças na gestão costeira, para que os problemas apresentados não se agravem ainda mais. Estabelecer recursos, estabelecer áreas seguras para ocupação nessa região do litoral, respeitando a restinga, respeitando os sistemas de dunas e tudo mais, é o nosso principal objetivo, é possível ocupar sem degradar tanto o nosso litoral. E ainda falando sobre a UFS, divulgado hoje o resultado preliminar da votação para a escolha do novo reitor da instituição para o período de 2025 a 2029. O professor André Maurício Conceição de Souza, do Departamento de Física, foi o mais votado, com 10.102 votos. Ele falou sobre o processo eleitoral. A universidade vai encaminhar uma lista triplice, com o meu nome em primeiro lugar, o professor Walter em segundo e o professor Rosalvo em terceiro, para que a presidência da República faça a nomeação. Neste momento a universidade, ela cresce, ela cada vez fica maior, porque a essência da universidade é o debate, é as diferenças, e nesse sentido a gente teve um recorde não só de votos da nossa chapa, eu e a professora Silvana Bretas, mas também um recorde de votos gerais, ou seja, as pessoas estão nesse sentido de que a democracia é a essência. Então é nesse sentido que eu acho que a universidade cresceu e a universidade vai sair muito mais forte com esse processo eleitoral que nós tivemos ontem.